MÚSICA 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 É só com chute canelado Naquele do adversário Tem algo pra preparar Porque tu vai ficar em sala Quem diz que sempre faltou dos estudos Agora no UFC Vai dar cedo e depois É o Diago Marreta Marreta, Marreta Marreta, Marreta Marreta, Marreta, Marreta Marreta, 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 Marreta É o Diago Marreta É só com chute canelado Naquele do adversário Tem algo pra preparar Porque tu vai ficar em sala Marreta, Marreta, Marreta Quem diz que sempre faltou dos estudos Agora no UFC Vai dar cedo e depois É o Diago Marreta Marreta, Marreta, Marreta Não, 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 não. Na sede depois do mundo, eu te amo Vai retar, vai retar, vai retar Vai retar, vai retar, vai retar Vai retar, vai retar, vai retar